Olha, ontem à noite um homem foi executado com pelo menos 10 tiros na cidade de Cambé. Até mais, pelo menos 15 cápsulas foram encontradas no local do crime. O assassinato ocorreu na rua Francisco Lopes Hernandes, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. A vítima, Alexandre Tavares da Silva, de 41 anos, foi morta com diversos tiros, que acertaram principalmente a cabeça e o tórax. O crime aconteceu pouco antes da meia-noite. A vítima estava de moto e chegava na casa de parentes para buscar a mulher quando foi assassinada. Não havia ninguém na rua no momento do homicídio, mas segundo moradores, foram ouvidos mais de 10 disparos. A polícia militar isolou a área para preservar o local. O perito da criminalística colheu informações que vão auxiliar nas investigações. Ele estava com a moto em movimento, diminuiu a velocidade para chegar em casa, provavelmente, ou saindo, e recebeu os disparos em cima da moto. Além das informações, foram colhidos vários estojos de pistola próximo ao corpo, que indicam que os tiros foram disparados a queima-roupa. Foi encontrado no local 15 cartuchos de pistola, 9mm curta. Pode ser usado aí tendo uma pistola 380 também. A vítima, ela estava com alguma arma ali no local ou não? Não, foi encontrado só a carteira dele. Pessoal, daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre esse caso. Eu fui lá gravar uma entrevista com o delegado Roberto Fernandes, que já está comandando essas investigações. Por que mataram esse homem? Tinha 41 anos de idade. Não era bandido, não tinha passagem pela polícia. Pelo menos foi essa informação que nós obtivemos. Por que o executaram? Daqui a pouco uns detalhes completos.